Oi gente Olá pessoas Eu estou com o cobertor Tô enrolada Porque tá muito frio aqui No Rio Grande do Sul Tá muito frio O vídeo de hoje se chama American Horror Story Tag Porque eu vou responder algumas perguntas Sobre American Horror Story que eu procurei na internet Eu tô sem o fundo atrás Bonitinho porque Eu fiz isso com ele Ele caiu No chão E minhas cadelas E minhas gatas decidiram brincar E deu merda Eu vou fazer outro E pra quem perguntou se era de papel, sim O meu fundo É de papel Ai que frio O meu fundo era de papel Mas ele vai ser de papel Vou ver se eu compro uma cartolina da hora E faço ele maior E melhor Essa brancinha é torta Então eu tô com minha parede fodida Que eu fudi quando eu era piá Como eu falei no vídeo anterior Meu primeiro vídeo sobre as reações Então eu vou fazer um vídeo American Horror Story Tag Responder algumas perguntas Sobre American Horror Story Porque eu não quero ficar sem vídeo Acho que eu contro Contro mais Eu só sei Oh, eu tô parecendo a Prima pergunta Yeeey Tá frio Qual é o seu episódio favorito? O meu episódio favorito de todos É a season finale de Asylum Porque foi tipo assim A mais foda Meu episódio favorito de Murder House Foi a season finale também Embora eu tenha ficado bem triste Mas foi a season finale Que foi tipo mais foda Assim E tem uma cena Que é muito legal Eu não lembro se É É da season finale Que a Violet Diz Go away É a famosa frase dos dois E daí a Violet Começa a chorar Muito E daí chega a Vivian E abraça ela E ela pode fingir Oh meu Deus Eu faço isso comigo E Ai gente Eu vou chorar Vocês eram chorar hoje Cachorro latindo Cala a boca E de Coven A minha O meu episódio favorito de Coven Eu acho que foi O primeiro episódio Vamos para a segunda pergunta Qual sua temporada favorita E por quê? Murder House Fica lá no meu coração Assim ó Mas Asylum foi a melhor E ela é minha favorita E Asylum Por quê? Porque Foi foda velho Foi tipo Ai sei lá A atuação foi tipo What? De tambor Então eu não sei Dizer o motivo É American Horror Story É foda Ai que frio Qual é o seu personagem favorito? Da primeira temporada Foi a Vivian Magnífica de Vissima Me Beija Da segunda temporada Foi A Lana A Lana Benene Da terceira temporada Foi a Mary LeVol De Vissima Magnífica Angela Bassett Me Beija Me abraça Qual é o meu personagem menos favorito Da primeira temporada É A segunda temporada A terceira temporada Zoe Benson Qual é a minha crush? Né Qual é a pessoa que eu tenho uma cadinha na série? Adivinha 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 Sarah Balson Sarah Balson Divã Magnífica Rainha Suprema Qual foi o momento mais chocante para você? Da primeira temporada Foi quando a Violet morreu Foi tipo Meu Deus Como assim? A Violet tá morta Da segunda temporada Foi quando a gente descobriu Que quem era o Bloody Face Era o Oliver E da terceira temporada O Inferno da Misty Foi mais chocante Foi o que me deixou mais triste Se eu pudesse ser um personagem Qual eu seria? Constance Não Constance não Ela foi muito filho da puta Eu acho que eu seria a Levó Porque a Levó é foda Se você pudesse ter qualquer poder Qual seria? E adivinhar as coisas Bah Seria tipo What? Não, eu queria ser Supremo Então foda-se Pode entrar Com a câmera Tô gravando vídeo Pode entrar Eu te corto depois Só se quiser dar um oi Não mãe, me dá Um peraí Posso abrir a sacola? Não Quem você acha que é a pior mãe? Constance Não Constance Ou Fiona Não, ela não foi uma péssima mãe Ela foi estuprada, gente Não sei, tô indo Entre Constance e Fiona Então essas foram as perguntas Esse foi o American Horror Story Eu estou olhando para mim mesma Eu tenho que tirar essa coisa da minha cara Porque eu fico olhando para mim Olha ali, não, eu tenho que olhar para cá Bem no fundo dos olhos de vocês Então é isso Esse foi o American Horror Story Tag Se vocês gostaram, curtam o vídeo Curtam o vídeo que tá frio Tá frio, eu amo Frio, frio, frio Então, se você gostou do vídeo Curta, se você gostou do vídeo Compartilhe, se você gostou do vídeo Favorite, se você gostou do vídeo Comente Então entre no site Que é www.hsbrasil.com Está aqui embaixo o link Ai, como eu tô boba hoje Entre na nossa página no Facebook Que é facebook.com Barra hsbrasil Siga-nos no Twitter Que é Arroba Hsbrasil E se quiser me seguir no Twitter É Arroba Então, acho que é isso Obrigada por assistir Me desculpem Não olhar para vocês Assim, para mim mesma Que está ali Maravilhosa Divíssima O que aconteceu comigo Eu não sei A do novo personagem Hoje teve áudio atuação Então, eu tô baixada Coloquei um personagem diferente aqui Me desculpem, tá E eu estou entrando em outro personagem de novo Ai, tá Parei Então, acho que é isso por hoje Muito obrigada por assistir E Fui